Bem-vindos a mais um momento de edificação e reflexão em nosso canal. Hoje, iremos mergulhar nas Sagradas Escrituras e contemplar a luz divina que brilha em cada versículo da Bíblia. É um privilégio tê-los conosco enquanto exploramos cinco passagens bíblicas que iluminam nosso caminho e fortalecem nossa fé. Antes de começarmos, convido a todos a abrirem seus corações e mente, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz. Que este tempo seja de inspiração e fortalecimento para cada um de nós. Sem mais delongas, vamos adentrar o Livro Sagrado e permitir que as verdades eternas ali contidas ressoem em nossos espíritos. Este é o nosso compromisso. Meditar na Palavra, compartilhar entendimentos e crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz O que passou, passou. Aquelas crenças que te impediam de crescer e seguir adiante são coisas velhas, ficaram para trás. Quando você entender que Deus te ama e que você não precisa provar nada para ninguém, pois é Ele quem te aprova, você deixará essas coisas velhas e mudará de vida. Deus te faz forte, cuida de você e te faz vencer. Salmos 42, versículo 11 diz Perseverança é algo que devemos cultivar. Lutas vêm, decepções acontecem e não precisamos fingir que não existem, pois muitas vezes elas doem. Não podemos jogar a toalha e simplesmente desistir. Devemos nos lembrar de que temos um Deus cuidando de nós, que cumprirá tudo o que prometeu. Nossa parte é nos mantermos firmes e perseverantes. O resto Deus fará por nós. Provérbios 1, versículo 7 diz O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A base para uma vida sábia e bem-sucedida é o temor ao Senhor. Temer a Deus é bem mais do que ter medo. É respeitá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, confiar nele e ter atitudes que o agradem. Temer a Deus é, em outras palavras, levar Deus a sério. Não seja tolo desprezando o que Ele tem para você. Busque sabedoria do alto. Lucas 2, versículo 20 diz E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Você tem observado as maravilhas de Deus e admirado o Seu poder e glória? Deus tem promessas para você. Fique atento nos detalhes, em tudo o que Ele tem falado para seu coração. Louve o Seu nome, pois tudo o que Ele prometeu acontecerá, e assim o nome dEle será glorificado. Isaías 61, versículo 10 diz O Senhor fez por nós muito além do que merecíamos. Tirou nossa vergonha, nos libertou do pecado, nos deu a salvação. Se alegre hoje pela misericórdia e bondade do Senhor. Que isso nos impulsione a compartilhar Seu amor com todos ao nosso redor. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a hora perfeita para fazer isso. Clique no botão de inscrição abaixo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Além disso, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Sua interação é fundamental para que eu continue produzindo conteúdo de qualidade. E por último, mas não menos importante, deixe seus comentários abaixo. Quero saber sua opinião, sugestões e ideias para os próximos vídeos. Seu feedback é valioso para mim. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos em direção a um conteúdo cada vez melhor. Inscreva-se agora e não perca nada. Até o próximo vídeo.